Eu te dei a chance de me ajudar, ou recusar. Não tem fissoria, vou demolir esse mundo. Vou encontrar sua esposa e vou assassinar-a na frente da sua filha. E vai sofrer muito nas minhas mãos mesmo quando uso seu poder. Não se eu te matar antes. O que te faz pensar que dessa vez será diferente? Vou continuar voltando até um de nós morrer. Então venha, que a carnificina comece. Não se eu te matar. 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 Se é um pouco de desespero que deseja, um pouco de desespero você terá. Você fez isso comigo, pai! Você não me salvou! Tá tudo bem, querida. O papai vai consertar isso. Eu te amo tanto, Lily. Sempre amei e sempre vou amar. Eu vou salvar você dessa vez. Eu prometo. Vejo que você superou um pouco da culpa e da dor. Mas a profundidade dos seus traumas antigos é vasta. Eu sei tudo sobre você. Eu sei o que está oculto. Você tem um grande arsenal de medo para eu me aproveitar. Viu muitas atrocidades e elas ainda assombram suas memórias. Lembre-se onde isso tudo começou. Lembre-se de Beacon. Isso. Você se lembra de tudo. Isso. O que é isso? 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 Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo. Vá! 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 Eu te queimei uma vez e vou fazer de novo. Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é você? O que mais você tem pra mim? O que mais você tem pra mim? O que mais você tem pra mim? Conseguiu. Theodore morreu. Vamos pra casa. Não! O poder do núcleo é meu. O que mais você tem pra mim? O que mais você tem pra mim? Vamos pegar a Lily e sair daqui. O que mais você tem pra mim? 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 O que mais você tem pra mim?